Bom dia, pedaços de ranço. Aliás, bom dia pra você, porque pra mim não tá bom dia não. Já acordei hoje o quê? 5... Não fique dando risada não, viu, Flo? Meus amigos, Sabrina acordou 5 da manhã. Quer dizer, nem na época da escola fazia isso. Eu gostaria até de desabafar um negócio aqui, se possível alguém me ajudar. Opa, querido, o cabelo soltando sozinho. Tá lavada. É o seguinte, eu não sei mais o que fazer pra esta criança daqui dormir sozinha em paz. Quando ela se dá conta que está sozinha no quarto dela, simplesmente ela vai pra minha cama. E eu gostaria de privacidade. É, eu gostaria, querida. Não sei mais o que fazer, nem ela nem Sônia dorme mais em paz no quarto. Você tá fazendo o quê? Você vai varrer? Sim. São 7h40 nesse exato momento, Sabrina tá com a vassoura na mão. Diz ela que gosta de marrer casa agora, viu, virou moda. Todo dia é isso. É o seguinte, vlog da realidade. Do nada me deu vontade de fazer. Acordei agora, peguei a câmera e tô gravando. Vocês gostam disso? Porque o povo vive me pedindo, né? Sempre tô gravando conteúdos exclusivos, não tem nada no meu canal que tenha no Instagram. E aí o quê? São duas plataformas pra gente administrar, não é mesmo? Vou trazer vocês junto comigo nessa rotina e preparar o meu café. Porque se eu acordar e não tomar café, eu fico com dor de cabeça. Eu vou ser bem transparente com vocês. A realidade da minha cozinha é essa. Tem louça pra guardar, louça pra lavar e cozinha pra arrumar. Gary! Você está aqui, bebê! Ainda bem que o sapatão não engravida. Ainda bem que o sapatão não engravida. Gente, a seguidora mandou pra mim um bolo de aipim. Que a avózinha dela de 85 anos fez. Vocês acreditam que eu comi esse bolo aqui sozinha? É de aipim com bastante coco. E eu adoro esse carinho de vocês, de verdade. Galera, meu bairro tá no look down, né? Por causa da quarentena. Não tá abrindo nada, os correios. Não tá funcionando. Então é por isso que eu tô esperando esse alvoroço acabar. Pra fazer o sorteio e já mandar logo. Já deixei separadinho e tudo. Não botei açúcar. Tava aqui tomando café distraída e simplesmente tenho meia hora procurando Sabrina. Cadê esta criança, meu Jesus? Sabrina? Ô, Brin! Você tá onde? Não sei. Não sei. Não sei. É o quê? Eu tô lá onde. Rapaz, que descaração é essa? Você tá brincando de cabana com o Larry, é? Tá brincando de cabaninha com o Larry, é? É. 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 Você vai ficar me perseguindo, ué? Eu não tenho um minuto de paz, eu quero fazer cocô. Vai. Você fez cocô, foi? Sim. De novo? Sim. Bora tomar banho? Bora. Mulher, o que é isso na sua bosta? Você tá comendo borracha, é? A borracha de fazer as atividades. Um monte de pedaço de borracha aqui no cocô. Depois dessa quarentena eu já não sei o que é sábado, o que é domingo. Todo dia pra mim parece que é segunda-feira. Não, não, não. Não, não. Sabrina só usa a fralda pra dormir, viu? Aqui, ó. Graças a Deus que eu consegui desfraudar ela. Vou pegar só um shortinho agora, pra ela não ficar nua. Vai ficar um? Mãe, que isso aí? Uma camisa. Mamãe. Mas não vai pra rua, não. Nem se alegre. Não tem rua certo. O meu gato, ele fica sentado. O de vocês também, é assim? Pipita. Diga assim, gente, eu já sou uma mocinha. Eu faço meu cocôzinho no meu trono. Vai no troninho. Vai no troninho, cocôzinho. Cocôzinho, troninho. Sabrina, ela tem dois anos de idade. Vai fazer três, agora em novembro. Minha filha, essa criança é super adiantada, viu? Sônia não falava com dois anos desse jeito, não. Ela tem uma dicção muito boa. O engraçado é que vlog da realidade eu faço desde que Sabrina era um bebê. E olha o tamanho que tá essa criança hoje. Bom dia, bom dia. Meu Deus do céu. A cara do pai. Quer fazer atividade de pintura? Sim. Mamãe vai comprar as tintas, tá bom? A vida pra mim perdeu sentido. São uma e meia da tarde. Eu acabei de acordar. Aproveitei que o amor tá aqui, né? Pra eu tirar um cochilo. E são uma e meia da tarde, gente. Sério, eu tava realmente com muito sono. Ô, meu senhor. Eu acordo e já tenho comidinha pronta. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Purê, tudo bom? Arrozinho. Aquela sensação que tem mãe em casa. Sabe que você acorda e ela tem comida pronta. Que saudades, viu, disso? Sabrina também não aguentou. Tá lá morgada no sofá. Gente, peraí. Deixa eu acordar, porque eu ainda tô atordoada aqui. Eu vou comer, tô com fome também. Nem um feliz aniversário. 11h40 da noite. Tava tudo em paz, a gente assistiu um filme. E agora, Sabrina tá ali dormindo. Não tenho nem coragem de tirá-la do sofá, porque senão ela vai acordar. E tá super fresquinho aqui na sala. Gente, um dia normal, né? Mais um sábado nesse planeta de meu Deus. Vários nadas pra fazer. Amanhã, com certeza, eu vou gravar vídeo lá pro Instagram, de maquiagem e tal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E agora eu vou aproveitar que ela tá dormindo pra dormir também. Falou? Boa tarde, meus amigos. São 1h20 da tarde e eu ainda estou aqui na cama. Porque eu tenho um estômago sensível demais. Qualquer besteira que eu como, eu passo mal. Tô aqui com a diarreia, com a vontade de vomitar horrível. Realidade. Então, tô comendo uma comida bem levinha aqui agora, ó. Deitada igual uma vagabunda. Estou tentando criar forças pra poder levantar e trabalhar. Mas enquanto isso, vai ficar desse jeito mesmo. Vou comer, tomar um banho pra me reanimar. E vocês verão as cenas dos próximos capítulos. Caminha, preguiça! Já é de noite. Foi agora que eu me levantei. Paciência. Passando mal, fia. Bora, Sabrina. Pega sua toalha aí. Tomar um banho com Sabrina aqui agora. Que menina grudenta, viu? Scorpião. Vamos tomar um banho? Bora. Banho gostoso, tomado. Não vou passar desodorante novo, não. Eu ia passar. Só pra me aparecer aqui. Gente, tô me preparando aqui pra gravar um tênide lá pro Instagram. É, minha filha. Tem que ter uma produção. A gente se arruma mesmo. Pra depois tirar a roupa e dormir, né? Deixa eu mostrar aqui a realidade do meu estúdio pra vocês. Minha nossa senhora, viu? Isso aqui foi de outro tênide. Mas fica assim, ó. Tudo desarrumado. Essa luz aqui é a que eu boto pra iluminar o fundo da parede, né? Ficar mais branquinha. As extensões, o armengue todo. Ih, meu Polaroid, como ficou, gente? Incrivelmente lindo. Ó, as fotos são bem pequenininhas. Os pregadores também. Mas ficou assim, ó. Decidi colocar dessa forma. E minha placa do YouTube tá aqui no canto, ó. Porque quando eu mostro o espelho camarim pra vocês, dá pra ver ela ali, ó. Com jarrinho de flores. Tudo pensado. Vou gravar o tênide. Depois de dormir, porque amanhã é outro dia. Eu tava lá deitada na cama, imaginando uma make assim, nessa pegada. Com um delineado inacabado aqui em cima. Glitter, cores neutras e tudo que eu tenho direito. E aí, ficou bom, gente? A parte ruim é que eu tenho que tirar minha obra-prima agora. Isso dói. Dói demais. Tudo bom, querida? Bom dia, meus pedacinhos de ranço. Hoje é segunda-feira e eu tô terminando de fazer ali o café da Baby. Nutri Kids, né, pra ela tomar. Tô tentando tirar a mamadeira dela, gente. E eu tô fazendo com óleo de coco sem sabor na frigideira. Ó pra aqui o estado do meu fogão, gente. Tão nesse pique. Já já vou arrumar a casa. Sônia tá chegando aí. Ela vai ficar com minha namorada porque eu tenho um horário lá na unha. Falou uma gente que coloca minhas unhas e tá atendendo em casa, né? Devido à pandemia, ela fechou o espaço por um tempo. E é isso, vou lá rapidinho de Uber e depois eu volto pra saber como é que estão as coisas por aqui. Bom dia, filha. Bom dia. Vem, toma seu café da manhã. Tá aí, ó. Tomada banho, toda cheirosa. Nem parece que cagou a casa toda, né? Não. Cocô até na minha mão, gente. Que horror. Ó o meu estado, bebê. Gente, não comi nada ainda, não. Eu sentei aqui pra editar vídeo. A internet caiu, né? Como de praxa, claro. Uma bosta. Acabei de chegar do armarinho, gente, aqui do bairro. Ele é bem simplesinho, a gente não encontra muita coisa. Mas como eu tava procurando caneta e caderno, essas coisas aí, serviu. Esse caderno eu comprei pra mim, pra eu puder anotar algumas coisas. Tem dominol. Spray pra cabelo verde, que eu tô pensando em fazer uma loucura aí. Caixinha de tinta pra Sabrina fazer as pinturas dela aqui na cartolina. Lápis de cor mais uma vez, que toda hora elas perdem. Colinha, caneta. Pronto, foi só isso. Procurei incenso no A Shape, que eu amo incenso. Almocinho, check. Tô almoçando aqui pra ir daqui a pouco fazer minha unha. Brita ali também, ó. Sônia agora deu pra botar trança no cabelo e dizer que tem cabelo cacheado. Você quer ter cabelo cacheado aí? Por quê? Agora é hora de fazer a TV... De pintura. Gente, eu fui no armarinho, comprei aqui os pinceiozinhos aqui, ó. Dois reais. Tome, elas gostam de pintar. Essa mesinha também eu comprei tem um tempão. Importante criança ter mesa em casa, né? Essa caixinha com seis tintas, acho que foi seis reais. Eu sempre compro, elas acabam muito rápido. Pintam demais. Pinta tanto no papel, né, querida, quanto o sete. Pinta o sete aqui. Com cautela, viu? Pelo amor de Deus, vamos preservar os materiais. Quem fizer o desenho mais bonito vai ganhar um presente caríssimo. Sabe o que é? Um Kinder Ovo. É oito reais. Ô, Bri, você tá sabendo das cores? Que cor é essa que você tá pintando? Mamãe. Azul, 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 azul. Não, você me agotou. Ô, meu senhor, volta às aulas logo, vai. E a sua, Sônia? Qual é o cúco vermelho? Que cor é essa daqui, Bri? Vê. Parabéns. Parabéns. Que cor é essa? Vê. Amarelo, mulher. Ô, meu senhor. Vou finalizar esse vlog agora, porque eu vou ali correndo fazer a unha e pegar o resultado de um exame. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos com abraço e até a próxima.